Música Fala galera do canal, hoje estou aqui com o Felipe Rosa, jogador do São José de rugby E da seleção brasileira, vamos falar um pouco sobre esse esporte, que não é muito conhecido no Brasil Mas está aí tentando ganhar seu espaço e está vindo forte para ficar de uma vez por todas no esporte Não é não Felipe? Prazer ter aqui com você, certinho? Fala um pouco do esporte para a gente, no geral, fala um pouco sobre o esporte e sua visão Então o rugby foi criado em 1845 na Europa Os ingleses num jogo de futebol, numa brincadeira Teve uma hora que um pegou a bola e saiu correndo com a bola na mão E todos os outros foram atrás dele tentando derrubar ele, pegar ele com a bola E assim foi criado, começou o rugby Também o rugby é um esporte muito popular na Europa, no Reino Unido E como na Argentina, na Nova Zelândia, em vários outros países já está sendo um esporte de popularidade Muitas pessoas têm ido procurar, tem muita mídia agora sobre o rugby E o rugby você tem duas modalidades, que agora teve até as Olimpíadas E o rugby voltou nas Olimpíadas depois de 90 anos Voltou para as Olimpíadas Só que tem duas modalidades As modalidades das Olimpíadas É a modalidade de Sevens Que é sete pessoas para cada lado em campo E tem a modalidade Union Que é de 15 pessoas São 15 para cada lado Que tem a Copa do Mundo Que é um terceiro evento maior do mundo de esporte Legal, legal essa participação do rugby Mostrar aqui um pouco para vocês Que a bola é um pouco diferente, né? É A bola é um pouco oval, né? Como eles falam, que é uma bola de futebol amassada Mas é um pouco diferente Mas é um esporte muito bacana É isso aí Fala para a gente como e quando o rugby entrou na sua vida Fala um pouco do rugby na sua história Então eu não sou um dos jogadores que jogam mais tempo Entre meus amigos de clube e seleção Eu jogo o rugby há 4 anos Não faz muito tempo E eu comecei com... Eu fazia academia, sempre gostei de malhar Sempre gostei de fazer esporte, exercício físico E um dia eu estava na academia E o meu preparador físico falou Se eu conheci o rugby Aí eu perguntei até o velho O que é isso? De comer? É Então Aí eu falei... Eu fiquei com isso na cabeça Eu falei O que é rugby? Vou lá pesquisar Cheguei em casa, abri o computador Pesquisei o que era rugby E fica um esporte bacana Que é um esporte de contato Eu sempre gostei de esporte de contato E um esporte legal Comecei a ver os valores do rugby Que é uma coisa muito legal também E fui procurar do esporte O programa onde eu podia jogar E esse preparador físico meu na época Ele jogava no São José De Ralph E ele foi e me chamou Comecei nos treinos Comecei a gostar E é uma paixão que eu não posso nem falar Todos os dias eu faço E é o que eu mais faço da vida E é o que eu amo pra fazer É isso aí O importante é a gente se identificar com o esporte Não importa qual seja E dar seu melhor Tentar superar sempre Porque é isso aí A motivação que leva o esporte E leva a ser o melhor sempre Pra você Você não tem que ser melhor pra ninguém Tem que ser o melhor pra você sempre É, você tem que fazer o que você se sente bem Fazendo o que você se sente bem Ou você vai ser feliz Vai conseguir chegar nos seus objetivos Vai dar sempre positivo Vai realizar seus sonhos Então, acho que uma dúvida Que todos vão ter É que como o rugby não é um esporte De muita Não é muito bem visto aqui no Brasil Como futebol Tem um grande espaço na mídia Não bem visto Mas não tem um grande espaço na mídia Você consegue ganhar sua vida hoje com esporte Só com o rugby Você consegue Você precisa trabalhar em algum outro lugar Pra estar completando É, então O rugby tem crescido muito E com esse crescimento Tem vários novos investidores Que estão acreditando no esporte Estão incentivando também Tem um incentivo do governo E tem um incentivo de Empresas privadas Sempre importante E com esse incentivo Acho que de dois anos pra cá Tem pessoas que já podem viver só do esporte Tem pessoas que já conseguem viver só do rugby E legal Não são a grande maioria Mas uma pequena parte Que já está jogando na seleção Que já está em um nível mais alto Que já está jogando jogos internacionais Já consegue viver do rugby Eu estou nesse caminho No momento eu também vivo do rugby No momento agora eu só vivo do rugby Só jogo rugby todos os dias E é isso Com o crescimento do esporte Está ganhando mais visibilidade E muitas pessoas estão vivendo só do esporte já Isso é muito importante Daí você consegue focar a sua carreira Dar o seu melhor todo dia ao esporte Não dividir seu tempo ali No que você tem que ser melhor Em alguma coisa ou outra É sim Com isso Claro que é uma coisa bem melhor Porque você está focado só pra uma coisa Você não tem que se preocupar em sair de um treino Ou ir pra trabalhar antes de um treino E chegar lá de cabeça quente Estreta dia a dia Você é focado pra aquilo Você já se programa pra aquilo Sua vida é programada pra aquilo Seus compromissos Sua alimentação Diariamente você é preparado já só pro esporte Porque é o seu trabalho É o que você faz Sim E sobre patrocínios Que é uma coisa que a gente tem muita visibilidade hoje Que a gente vê jogadores patrocinados pela Nike Adidas Contratos digitalistas e tal Com você Como é esse negócio Existe patrocínio interesse Não tem pelo rugby Como que funciona? Então Pelo rugby é mais difícil você conseguir um patrocínio individual Mas eu conheço bastante pessoas que jogam comigo Que tem patrocínios Legal, legal E não é uma coisa muito difícil É uma questão de oportunidade De saber conversar com o patrocinador De fazer uma coisa bacana pros dois Não é uma coisa muito difícil Mas se você procurar Se você for tentar achar um patrocinador Ou ter visibilidade na mídia Você eu acho que consegue Se você é um jogador que tá jogando jogos internacionais Ou você tá vestindo a camisa da seleção Não é uma coisa tão difícil Mostrar seus valores pra marca E a marca te retribui com isso também Fica bem legal Sobre sua carreira Quais são seus planos Que você já conquistou com o rugby Dentro do rugby Que você almeja conquistar ainda? Fala um pouco pra gente Eu tenho algumas medalhas aqui Não são todos os campeonatos que eu já conquistei Mas são alguns Uns campeonatos como O campeão N17 Paulista de Sevens Campeão de Beach Rugby Na praia Fui campeão já paulista de 15 Campeão paulista de Sevens de outro ano também Aqui eu fui normalmente campeão paulista de 15 Aqui eu fui campeão brasileiro de Sevens Do ano de 2014 Que eu fui campeão Teve um torneio de beach no Rio de Janeiro E de beach em rugby Que é jogado na areia Que eu fui campeão também Junto com a academia no Leber E esse outro aqui também Foi o segundo lugar Do brasileiro Foi do ano passado Que eu gostei E tem outras Várias outras conquistas Que eu já consegui Como Já Joguei dois campeonatos São americano Pela seleção brasileira Três giras pela Argentina Conquistei Uma bolsa Para ir para a Nova Zelândia E todo ano A seleção Manda dois atletas Da base Juvenil do Brasil inteiro Para a Nova Zelândia Para ter uma experiência Tanto com o esporte Tanto de vida Para aprender os valores Para aprender mais sobre o esporte Para melhorar também E para vir ajudar a seleção E nesse ano Eu tive a oportunidade De ir para lá Tive a oportunidade De ser escolhida Fui para lá em março E fiquei cinco meses lá E joguei lá Eu joguei Fiquei treinando todos os dias Na academia dos Cruzeiros Que é um dos maiores times do mundo Joguei por um clube Nova Zelândia é o centro Do rugby, né? É, Nova Zelândia O rugby para eles É como se fosse um futebol Para nós É uma coisa De apaixonante Para eles Eles em todos os lugares Eles têm Praça Campos Com o rugby As escolas Os esportes É focado no rugby Você liga a televisão Você tem um canal 24 horas de rugby No noticiário Fala de rugby Eles vivem mesmo o rugby Como uma cultura Uma coisa bem forte mesmo Legal Tem a dancinha Que é bem tradicional Aí, né? Como que é o nome mesmo? É, tem o famoso Haka Que a maioria das pessoas conhecem Que é a dança tradicional Dos maores Que é verdade Para eles É um ritual Para intimidar Para intimidar o adversário Que eles fazem Todos os jogos Antes dos jogos Eles fazem para Já chegou a ver eles fazendo assim? Já Não cheguei a ver Jogar contra não Não cheguei a ver Os maores da Nova Zelândia fazendo Mas já vi outros maores fazendo lá Já vi Eu fui Intimida? É, intimida É uma coisa diferente É uma coisa bem Me ensinando Bem assim É uma coisa bem Me ensinando Eu fui numa faculdade De maores lá E eles passaram Uma cultura maore Para a gente E foi bem legal Eles ensinaram a gente Fazer Fizemos juntos Brincamos lá Com eles E foi bastante legal Legal Vocês podem ver O San José E o Brasil Está bem representado O cara é bastante campeão Aí Já tem experiências internacionais Tem bastante vivência Do esporte Leva isso Profissional mesmo Está aí Porta aberta Se receber qualquer Patrocínio Que esteja Para o apoio dele É bem importante Para o atleta Estar sempre se mantendo Bem no esporte Para quem não Não almeja ser Um profissional Não almeja jogar Um campeonato profissional Mas almeja fazer o esporte Se interessa Gosta Você pode falar Os pontos negativos E os positivos Se existe algum negativo Porque o esporte É sempre bom Eu acho que ponto negativo Para quem só quer Fazer um esporte Para fazer uma coisa diferente Ou porque gosta Ou gostou do esporte Eu acho que eu não vejo Um ponto negativo Porque fazer esporte Sempre é bom Para a saúde Para a autoestima Para tudo E também o rugby É muito legal Por causa dos valores Os valores do rugby São uma coisa muito forte Todas as vezes Que a gente fala de rugby A gente fala de valores Que é respeito Que é irmandade Que é companheirismo E a gente tem muito isso A gente é com o grupo É como uma família A gente é com irmãos Então todos os mundos Que entra no rugby Gosta disso Porque não tem isso De um ser melhor que o outro Ou esse vai ser separado É como se fosse o camisa 10 O futebol Ele é o astro do time E joga a bola para ele Que ele resolve No rugby você não joga sozinho Cada posição Requer um físico específico Requer uma habilidade diferente Um apoio Porque o cara mais forte Tem que ajudar o mais fraco E o mais fraco Tem que ajudar o mais forte Então tudo do jeito Você precisa do cara Que é mais pesado O cara mais gordo Que não corre Você precisa do cara mais leve Então não tem essa De um cara sozinho Pegar e fazer Porque ele não vai passar Um time inteiro sozinho Sem o apoio dos companheiros Legal você falar disso Porque todo mundo acha Que o rugby é pancadaria Entrou no campo Todo mundo se bate Só que depois Todo mundo faz uma festa Todo mundo dos times Se cumprimenta Um respeito Sim, sim Todo jogo Depois dos jogos A gente faz uma fila Cumprimenta o outro E o que acontece em campo Fica em campo Não tem jogo sujo Às vezes as pessoas olham Vem com uma coisa muito forte Sim, todo mundo vê Nossa, pancadaria Se mata ali Mas a gente treina todos os dias Tem técnica certa Para fazer o contato Não é de qualquer jeito Que você pode fazer o contato Sim, o tackle é só Do peito para baixo Do peito para baixo E você treina todos os dias Para receber E para fazer o contato Então não é uma coisa Que você se machuca Sempre Porque o esporte de contato Acaba se machucando É normal Mas é legal A questão dos valores Que depois de todos os jogos Você fala Tem um terceiro tempo Terceiro tempo É quando você se reúne Todos os dois times juntos Cada um senta junto Com o outro Não é um time lá Outro time aqui Todo mundo senta junto Todo mundo conversa Sobre o rugby Sobre a vida Conversa sobre o outro E é bem legal Porque a gente faz uma confortabilização Depois dos jogos Que é o espírito do rugby mesmo Uma coisa bem na história Bem na história Para quem Tinha esse EC Agora que a gente vai quebrar Aqui esse tabu Que não existe Não vai existir mais Que no Brasil Vamos buscar o crescimento Do rugby aqui Dar valor nele Porque estão vendo aqui É um cara campeão pra caramba Um cara que se empenha no esporte Vamos buscar isso aí Qual a frase você deixa Uma palavra que você deixa Para quem quer entrar nesse esporte E tem um pouco de medo Assim Você fala para ele entrar nesse meio A questão é que Se você acredita em algo E colocar todas as suas forças Toda a vontade que você tem De crescer E correr atrás E buscar isso dia a dia Você chega no seu objetivo Não tem nada que Que você almeja Ou que você quer chegar Que você não consiga Com o seu esforço E trabalho dia a dia É o que eu sempre falo Para os amigos meus Que começam a jogar Há pouco tempo Eu falo do mesmo jeito Que eu ainda não sou Um melhor cara Eu estou buscando isso Eu treino todo dia Para chegar e ser Um dos melhores Entre do Brasil Ou do mundo Porque eu amejo Coisa muito grande E o que eu falo para eles Se você focar Estiver trabalhando sempre para isso Ou todo dia Estiver focado Você chega Porque não tem nada impossível Para quem quer Sim, está certo E o esporte é isso É se superar É se motivar E não querer ser melhor que alguém É melhor que você Todo dia vai lá E dá o seu melhor sempre Querer se superar sempre Não se compara No esporte não tem essa De Ah, eu vou jogar futebol Porque eu não sou igual ao Neymar Não tem essa Seja melhor que você sempre Se supere sempre Dê o melhor de você Que você vai conseguir tudo É, e também no esporte Não é para você melhorar Só como atleta Você tem que melhorar como pessoa Sim, com certeza Você tem que melhorar Sua personalidade Você tem que melhorar Suas atitudes E tudo é um conjunto Se você é um bom atleta Dentro de campo Você tem que ser um bom atleta fora Não adianta você ter habilidade Sem caráter É o que a gente fala Então se você tem habilidade De caráter Você é um jogador mais completo Do que um cara Que é muito habilidoso E é um astro Só que não tem caráter Sim, com certeza Bom pessoal A entrevista está aí Vocês viram O cara muito humilde Abriu as portas Da casa dele aqui para a gente Mostrar um pouco da carreira Um pouco da vida Um pouco do esporte dele Para vocês É isso aí Prazer Está aí com você Obrigado pela oportunidade Se a gente tiver outra oportunidade De gravar treino Vai ter mais vídeos Sobre o rugby Talvez tenha mais com o Felipe Mostrar um pouco do jogo ali Ele mostrando as habilidades dele Fazendo um pouco de treino aí Para vocês É isso aí Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like É muito importante Para a gente estar melhorando Cada dia o vídeo aí Vou passar uma palavra para ele Um pouquinho aqui Para ele falar alguma coisa aí É, quem está vendo o vídeo aí Vamos incentivar o rugby Não somente o rugby Mas todos os esportes Que o esporte é uma coisa Muito bacana Se você tiver um país Que gosta de esporte Você tem um país melhor E para quem estiver assistindo Também posso falar Para entrar lá no Facebook Tem uma página Que é Felipe Rosa Você colocar uma página de atleta E dá um like lá Vou deixar na descrição Todos os endereços de contato dele A página dele Vai estar o link aí na descrição Vou deixar para vocês aí Curte, compartilha Comenta o que você achou Comenta Vamos fazer Chegar para todos os lados Esse vídeo aí Que é muito importante O crescimento do rugby E de todo esporte Como ele disse Um país que gosta de esporte É um país bem melhor Valeu Obrigado Obrigado Um país que gosta de esporte